Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos no site do Senado Federal em que traz mais notícias sobre o referendo pela restauração da monarquia parlamentarista no Brasil. Nós temos um novo relator da matéria. Agora, trata-se do senador Harold de Oliveira, ele que entrou como relator no dia 20 de fevereiro de 2019, ou seja, ontem. Antes dele, teve o João Capiberib, depois teve o Eriton Fagundes e o primeiro relator foi o Sérgio Petecão. Agora está nas mãos de Harold de Oliveira, a condução do processo da sugestão 2018 que pede o referendo pela restauração da monarquia parlamentar no Brasil. E você, gostou da notícia? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. Vamos juntos restaurar a monarquia no Brasil e colocar no cabresto esses políticos ladrões.